e fala galera beleza bem vindos aqui mais um vídeo no canal alfamotos é hoje a gente vai aprender como colocar um piscarerta na moto tem motos aí que não tem piscarerta a gente vai aprender como coloca então pode usar esses dois modelos de chaves interruptores aqui a tic tac essa aqui geralmente vai encaixada você tem que fazer um corte no formato dela e encaixar e para travar no local eu prefiro esse tipo de chave aqui é mais fácil de fixar na na moto onde você estiver colocando ali a chave você faz um furo não precisa são por muito grande por oito milímetros mais ou menos até nem isso e vai passar a peça e rosquear a porquinha aqui ó travando no lugar se você é novo no canal gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar a gente e compartilhe o vídeo com seus amigos aí a gente vai usar esse modelinho aqui então para fazer aqui a instalação mas eu recomendo você usa esse tipo de chave aqui ó pode ser aquela também que você empurra para os lados aqui de puxar e empurrar tanto faz aí eu prefiro esse modelo por facilitar na hora de fazer instalar ali na moto então esse modelo mais prático a gente vai nessa aqui então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai pegar dois pedaços de fios não precisa ser tão grande depende de onde você for colocar ali o interruptor a gente vai fazer cascar uma ponta dele aqui ó você vai torcer aqui ó justinho para ficar todas as perninhas bem próximo os dois fios e você vai usar essa massa para solda vai mergulhar os fios ali ó e vamos usar aqui o nosso ferro de solda para estanhar o fio antes da gente passar na chavinha ali é importante você estanhar pessoal porque quando você for soldar já facilita porque já tem estanho no fio isso ajuda a não esquentar muito ali a chavinha interruptor então o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai observar que tem dois furinhos a gente vai passar esse fio aqui dentro passar ele aqui vou dobrar ele aqui ó bom com o outro aqui a gente vai fazer da mesma forma você vai passar ele aqui no furinho e vai dobrar ele aqui ó então tá passado o que a gente vai fazer agora a gente vai só adicionar um pouquinho de solda aqui ó então a gente vai colocar essa estanha aqui no ferro de solda e ser o mais breve possível para não derreter aqui a carcaça da chavinha coloquei ali ó coloquei ali ó não precisa de muita solda já tá soldado esse aqui a gente vai soldar o outro agora vou passar um pouquinho de massinha aqui ó para ajudar a aderir mais fácil a solda aí eu coloquei estrangei estrangei os dois fios bom então tá aí galera ó tá estranhado a gente vai cortar esse excesso que sobra aqui ó para evitar ali um contato quando tiver instalado lá na moto então você corta eu sugiro que você isole isso aqui ó tem umas capas térmicas aí você coloca no fio e esquenta ela ela vai enrugar e vai isolar bonitinho aqui para não ter problema de mau contato e nem problema de curto evita também até para entrar água ali então vai proteger ali do seu sistema a gente vai descascar os outros dois lados dos fios aqui ó então tá aqui de um lado entra do outro vai sair a gente vai testar eles aqui agora porque como eu falei pode ser que no soldar eu tenha derretido alguma coisa dentro da chave e ela para de funcionar por isso eu prefiro o outro modelo de chave esse modelo aqui ó a gente vai pegar o multímetro para colocar na escala de diodo inclusive tem uns vídeos que eu vou deixar na descrição aqui que eu ensino a usar aqui o multímetro então se você ficar curioso dá uma olhadinha aí na descrição que vai tá aí eu vou enrolar aqui e vou pegar a outra aqui da mesma forma eu vou colocar no multímetro quando eu aciono a chavinha ó vocês podem observar que dá o bip isso quer dizer para mim que tá passando continuidade se você gosta de elétrica também galera eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo todos os vídeos de elétrica do canal aí para você dar uma olhadinha então confere lá a gente vai lá para a moto agora lá fora eu peço desculpas aí porque o barulho pode dar alguma interferência a gente vai para lá instalar na moto e testar aqui para ver como vai funcionar eu vou explicar para vocês como identificar os fios lá no chicote para fazer a instalação beleza galera então a gente já volta bom galera então tá aqui ó a gente vai encontrar aqui os fios da seta nesse caso da ronda laranja e azul claro tem um vídeo também que eu vou deixar aqui em cima que eu explico direitinho a cor de cada um desses fios aqui e também se você quiser saber as principais cores dos fios do chicote da Yamaha eu vou fazer um vídeo nos próximos dias aí explicando detalhado a cor de cada um deles e então se inscreva no canal aí quando eu postar você vai ficar sabendo a gente vai escolher o fio positivo da seta nesse caso aqui é laranja da esquerda e azul claro da direita mas se você não souber a cor aqui você vai pegar pelo seguinte as setas tem dois fios que são iguais no caso terra na ronda que são os fios verdes então você vai pegar os dois verdes vai deixar eles ali vai pegar os outros dois que sobrarem sai um de cá e um daqui e vou escolher então os que são de cores diferentes no caso da ronda azul e naranja e a marra seria verde escuro e marrom então seria o verde para a direita e o marrom para a esquerda bom a gente vai colocar aqui agora a gente vai simplesmente vou enfiar aqui dentro não vou soldar não vou usar isso aqui só para demonstração mesmo enfiei uma perna aqui no azul vou pegar outro vou colocar no laranja aqui ó o que que eu vou fazer agora galera eu vou conectar esses fios de volta onde ele estava aqui e o outro aqui ó tá instalado então eu liguei a chave dei seta para um lado ali ó vai piscar quando eu aciono aqui a chavinha vai piscar as quatro desliguei a mesma coisa então faz também eu posso começar por ali quando eu acionar aqui ó vai piscar as quatro beleza galera então isso aí lembrando isso aqui ronda é laranja esquerdo e azul claro da direita e a marra seria o verde escuro e o marrom escuro que faríamos aqui é a ligação do piscarerto bom galera aí depois de colocar aqui é só eu escolher mesmo um local mais fácil aqui para mim para mencionar ela e esconder a chavinha então essa parte aí eu vou deixar por conta de vocês que eu queria passar mesmo é só o esquema elétrico da ligação e então por isso eu prefiro que o outro modelo de chave que no caso é só fazer um furinho aqui por exemplo passava ela estava ali para me acionar quando eu quisesse lógico não aqui né no lugar aqui eu tenho acesso fácil beleza galera então é isso aí se esse vídeo te ajudou eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal compartilhe com seus amigos aí deixa o seu joinha para ajudar a gente e como eu já falei se você quiser saber a elétrica das motos aí eu vou deixar na descrição aqui todos os vídeos de elétrica do canal então é isso aí até a próxima valeu